De volta do intervalo agora para falar sobre micropigmentação de sobrancelhas. Eu estou aqui no espaço Talita Coutinho, em Vila Velha, que há cinco anos trabalha especificamente com sobrancelhas. É isso, Talita? É isso, Vanessa. Há cinco anos a gente está aqui se especializando nessa área, que não abrange só a sobrancelha, mas também toda a face. Já que é uma área que a gente vê que cresce a cada dia, né? Sempre as mulheres estão procurando mais ainda buscar a perfeição na sobrancelha. E é muito importante porque a sobrancelha harmoniza bastante o rosto, o olhar. Isso mesmo. Dependendo da sobrancelha, você pode ou estragar a sua face, tanto quanto melhorar. Então você pode botar autoestima lá em cima, quanto destruir. Então a gente está sempre buscando harmonizar mesmo para melhorar. Fala para mim qual é a diferença mesmo do seu trabalho entre micropigmentação e maquiagem definitiva. Todo mundo confunde isso. A maquiagem definitiva, ela é uma tatuagem. Então aquelas sobrancelhas que a gente vê azules, erdeadas, cinzentadas, são uma maquiagem definitiva. Que na hora até fica bonito, mas com o passar do tempo elas vão ficando com essas cores. Já a micropigmentação, não. Além dela não ser definitiva, ela fica sempre com uma coloração amarronzada, mais parecida com a sobrancelha mesmo. Fica mais natural e bem mais bonito. Quando as mulheres vêm aqui, o que elas buscam mais? Você percebe que é um preenchimento de sobrancelha ou são algumas que fazem já há muito tempo e aí já não tem mais o crescimento dos pelos? Tem muita gente que vem só para preencher, já tem uma sobrancelha legal, então busca ali só aperfeiçoar. E já tem aquelas senhoras que faziam a sobrancelha há muito tempo, então tem a sobrancelha muito fina e já vem aqui buscando mesmo fazer uma nova sobrancelha, que é aí que entra a micropigmentação. Mas quem quiser vir aqui só para remodelar a sobrancelha, mesmo não usando a micropigmentação, também pode? Pode. A gente faz aqui todo o design, faz também a rena. Às vezes a pessoa não quer fazer uma coisa definitiva, então faz a rena porque é uma coisa mais temporária. A gente faz também a modelagem infantil. Então toda essa área de design, desde o design até uma coisa mais fixa, a gente faz. Enquanto você falava, nós mostramos algumas imagens de artistas, celebridades que têm a sobrancelha perfeita, né? E quanto faz diferença nessa harmonização do rosto. Então é importante realmente investir nisso. Sim, tem muitas artistas até que têm a micropigmentação e a gente não sabe. Você olha aquela sobrancelha perfeita, a gente achando que é natural, mas não é. E também tem aquelas sobrancelhas que você acha que é, mas não. É um design, só de fazer um design bem feito, já fica uma sobrancelha legal. Agora eu quero falar de uma técnica, né? Que você faz aqui no Espírito Santo com exclusividade, você me disse, que é a micropigmentação em 4D. Isso mesmo. É uma micropigmentação que a gente fala aqui em alta definição. Por quê? Ela imita totalmente os fios. Não é aquela fio a fio comum que fica aqueles traços muito marcados, não. Ela fica extremamente natural. Quem não sabe que fez, não percebe, porque a gente busca o realismo. Fica uma sobrancelha totalmente igual aos pelos de uma sobrancelha comum. A Tauana tem 24 anos, já é cliente da Thalita e veio hoje retocar o procedimento, é isso? Isso. Fazer o retoque, o retoque de 30 dias. Nada mais era do que a finalização do procedimento da minha sobrancelha. E você já tinha tentado fazer esse preenchimento antes ou não? Não, antes não. Por medo mesmo de não ficar natural. Então a Thalita trouxe essa técnica nova, que é diferente da compacta. A compacta é aquele efeito rena. Já essa, o 4D, são simulando fios da própria sobrancelha. Fica um efeito mais natural. No meu caso, eu não tinha as pontas da sobrancelha. Eu comecei a fazer ela muito nova. Ficou muito fina, então ela veio dando o design, preenchendo a minha sobrancelha e dando esse efeito natural com a 4D. E hoje é só retocar, né? Agora é só retoque e estou feliz da vida. Estou me sentindo realizada. No próximo bloco, do interior do Espírito Santo para o mundo da moda. O sucesso da capixaba Kelly Fair nas passarelas internacionais. Eu volto rapidinho. E agora é só retoque e estou feliz da vida.